Pessoal, aquele quadro que vocês gostam muito e hoje é especial, é com o João Reis e o seu irmão Djalma Santos, o quadro Viola de Ouro. Esse é o quadro que o Brasil gosta, onde a gente cultua, onde a gente prestigia a autêntica moda caipira, né João Reis? As pessoas que viveram na fazenda lá no passado, vai identificar muito com essa música, porque ela fala cada detalhe das pessoas que viveram na roça. Aquelas pessoas que tomavam banho no corvo, aquelas pessoas que iam pra roça, capinar logo cedo, igual eu comecei com sete anos. Então vai contar um pedacinho de cada passagem que as pessoas passaram lá na roça, lá no passado. Vamos lá? Ó que vontade que eu tenho, dar uma volta ao passado, no meu tempo de criança, no lugar que eu fui criado. Levantava bem cedinho, molhava os pés de orvalho, quando o sol vinha saindo, eu já ia seguindo rumo ao trabalho. Ainda tenho saudade da boa vida que eu tinha. Tomava banho no lago, de volta da escolinha, o atalho da estrada, tinha um velho cupim. Me lembro que eu tinha medo de ver a coruja olhando pra mim. Fui crescendo e fiquei moço, tudo mudou de repente, passou num piscar de olhos, o melhor tempo da gente. Casei com vinte e dois anos, mandei a vaidade embora, meus filhos e minha esposa, é a melhor coisa que eu tenho agora. Me sinto realizado, é uma riqueza meu povo. Mas se eu pudesse, eu queria ser criancinha de novo. Embora seja impossível voltar de novo à infância. Converso com a saudade, na realidade eu vivo de lembrança. Converso com a saudade, na realidade eu vivo de lembrança. Não, canta aquela moda da coruja. Não, engraçado que eu morria de medo das corujas. Agora lá em casa eu tenho umas dez corujas lá em casa, acredito? Porque a coruja representa o meu passado, entendeu? Mas é de louça, tá? É, aplausos pro nosso violeiro, né? O Elton Powers. Não, maravilha. A outra canção que você vai cantar é? Natureza. Essa canção, ela fala muito das coisas da natureza. Ela compara, assim, a mulher com as flores. Então, assim, é uma música muito bonita que também é a composição desse cara aqui, ó. Se compõe demais, né? Vamos ouvir agora? Vamos lá, Natureza. O nosso mundo é belo, tem riquezas e valores. O sol brilhando distante, produzindo o calor. Também tem a lua branca, refletindo o resplendor. O céu azul enriquece com as estrelas que aparecem e o orvalho que desce. Na terra banhando as flores. Quem tem bom senso conhece as nossas grandes riquezas. Cachoeiras, matas e campos e os rios de correnteza. A chuva banhando o sol por obra da natureza. Ver o mar com as marés. A branca flor do café traz o cheiro de mulher. A rainha da beleza. Milhares de coisas lindas a natureza criou. A inteligência do homem e a mulher com muito amor. O cantar dos passarinhos e a beleza das cores. O mestre sobre fazer tudo isso que se vê. Devemos agradecer. Nosso Pai, nosso Senhor. É, pela primeira vez o João Reis na televisão fazendo a primeira voz. Primeira voz. Eu que faço a segunda voz, hein? Mal demais. Esse quadro é muito gostoso. Ô Alos, você sabe o que é tirar um coelho da cartola? Foi eu fazer ele fazer primeiro. É, foi obrigado a fazer primeiro sabe o que? Porque ele tá com a voz meio assim... Rouca. Rouca. E aí você veio na primeira. Aí eu tive que fazer primeiro, pessoal. Mal, quero agradecer e esse foi o nosso Viola de Ouro. Muito bacana, muito gostoso. E é bom a gente cultuar a nossa moda caipira. Aliás, nós devemos ao nosso passado, aos artistas que tanto lutaram em circo e tudo mais pra que hoje a gente fosse quem fosse. Esses artistas todos estivessem aí fazendo sucesso pelo Brasil. Então a gente deve fazer essa referência, né? Quem esquece de onde veio, não sabe pra onde vai. Obrigado.